Bom, meu nome é Carlos, eu sou chileno, eu vou tentar falar aqui para vocês, ainda eu tenho esse sotaque, acho que já leu alguns meses praticando português, mas não dá para falar assim como vocês, então eu já peço desculpas do começo, se eu falo alguma coisa errada, ou alguma letra, tipo, indevida, que não for, então eu já peço desculpas aí. Bom, meu sou fisioterapista, eu sou mestre em biomecânica, eu fiz meu mestrado no Chile, também fiz mais mestrado em engenharia, eu estudei engenharia também, e agora esse ano eu entrei para o doutorado em ciências fisiológicas da Unipampa. Atualmente eu sou aluno do doutorado nessa pandemia, modalidade pandemia, e estou aqui no Chile, e eu trabalho, sou professor da PUC do Chile, e além disso eu trabalho em um hospital, fazendo avaliações biomecânicas e ajudando, às vezes, no diagnóstico com os médicos e tratamento com a fisioterapia. Antes também trabalhei em um hospital, aqui a atenção clínica é dividida, né, ter o sistema privado e o público, acho que o Brasil é similar também, ter essa modalidade, o sistema público, ele é muito grande aqui no Chile, mas às vezes não é o melhor, e eu comecei a ir nela e tive a possibilidade, sim, de um recurso, tentar misturar um pouco um pouco da clínica, com um pouco das ferramentas biomecânicas. Então, um pouco a história dessa apresentação aqui, que eu trago para vocês, mostra alguns resultados que começou aí, nesse tempo, e ainda eu tenho algumas coisas para desenvolver. Então, vamos lá, o nome da apresentação é Adaptações Neuromecânicas e o modelo in vitro da intervenção imediata após a rotura ou rompimento do tendal do Aquiles. Então, o que que eu quero falar com vocês hoje? Eu quero falar um pouco da hipótese que tem o rompimento do tendal do Aquiles, o modelo de reabilitação que é imediato, o modelo de in vitro do que poderia ser rompimento do tendal com o modelo imediato, e adaptações motoras após a intervenção clínica, com algumas respostas a essas perguntas após fazer esses modelos. Então, bom, como muitos de vocês acho que já conhecem ou imaginam, o principal conhecimento que se tem do rompimento do tendal do Aquiles é que ele é uma das lesões tendíneas mais frequentes da extremidade inferior. Fica entre as primeiras, enquanto rompimento total do tendal do Aquiles. Alguns autores, eles falam que autores nórdicos, principalmente, ele tem escrito que tem números de 18 a 100 mil habitantes por ano de rompimento desse tendal. Principalmente, ele é feito a esportistas, mas esses esportistas que têm o rompimento do tendal, ele tem uma característica particular, que é denominada... Weekend Warriors. Weekend é de fim de semana, do saldo, domingo, e Warriors é de guerreiro, acho que é a palavra em português. Então, é o típico... Até que poderia ser eu, né? É o típico esportista que ele, na semana, tipo, come uma picanha, vai de festa, sai trabalhar, não treina, faz alimentação muito ruim e vai para fazer alguma prática esportiva. Por exemplo, é muito frequente olhar o rompimento no futebol na Sudamérica. Esse esportista que vai jogar futebol e, após o jogo, ele vai fazer como uma picanha, uma cerveja. Então, ele é o principal envolvido no rompimento do tendal daquiles. Mas, na clínica, tem outra distribuição de sujeitos que também rompe muito, que eu não vou falar deles. E esse grupo que tem esse rompimento, ele fica entre os 80 anos, entre os 70, 80 anos. E o grupo aqui do Wing Warrior, ele vai praticamente dos 25 anos, hoje, 55 anos. Eles são os principais que eu vou mostrar aqui. Então, qual que é a hipótese principal de há muitos anos do rompimento? Tem que ter relacionamento com a nutrição, a vascularização desse tendal. Você fala que tem lugares onde aqui o tendal tem uma zona, uma região, onde a nutrição é menor. Então, nesses lugares que teria menos vascularidade, você fala que poderia ter maior risco de rompimento. E a verdade é que não está longe disso. Se um vai olhar a frequência do rompimento, um pode fazer a divisão do rompimento de média sustância, ou que está no meio, a que é distal, sim, e a que é mais proximal. Então, anatomicamente, tem essas divisões. E, às vezes, alguns autores falam, talvez mais longo aqui, é que as lesões com a união miotendínea também têm uma subclassificação dessas distais. Mas, principalmente, a região que está envolta nessa lesão vai encontrar muitos aqui, nessa região anatômica. Então, estudos vasculais, aí com raio-x e contraste, como você consegue olhar, tipo, essa distribuição e olhar que, efetivamente, aí parece que tem menos aporte sanguíneo. Então, poderia ser um fator importante. Aqui eu trago para vocês uma imagem real de um paciente nosso que rompeu o tendal. Eu, quando estava na clínica, eu acostumava a entrar nas cirurgias. E aí vocês vão olhar por quê. Então, essa aqui é uma imagem do tendal. Então, se vocês olham aqui, essa zona aqui do tendal do Aquiles, ele tem uma envoltura que também traz irrigação. E o nome, em inglês, é parateno. Sim, em espanhol também. E acredito que, em português, teria que ser parateno. Que é uma envoltura sinovial desse tendal. E alguns têm, não todos têm. Bom, então, hoje, na literatura, têm aparecido coisas novas. Sim? Aqui eu queria trazer para vocês algumas hipóteses novas que poderiam estar envolvidas no rompimento desse tendal. Então, olha aqui esse vídeo aqui de um esportista no sul do Chile. antes de começar o salto, treinando, fazendo aquecimento, e aí ele rompe o tendal. Tipo, antes da competência. Ele é um esportista, qualquer esportista, ele teve várias medalhas no Chile. Ele não é olímpico, não. Mas, com periodização normal. Tipo, nada que tem chamada tensão, se é diferente. Então, um vai olhar, olha só o que ele tem. E aqui dá para apreciar nas imagens o que vocês vão ver, que aqui o rompimento. Você dá para olhar que, às vezes, não todas as fibras rompem, mas esse tendal se comporta como um tendal que é roto, completo. Aqui tem tudo, aqui estão ainda alguns fibras. Eu aqui botei para vocês em branco essa imagem, mas aqui está o que é real. Aqui nós temos feito uma sequência desse esportista e pegado a cinemática dele. Cinemática que conserta as limitações, também reconhecendo essas limitações. Mas o que é muito interessante, tipo assim, foi identificar o momento que ele tem a lesão, o cadro que ele fez a lesão, e olhar as diferenças em um relacionamento de coordenação entre segmentos do joelho e do tornacelo. Aí nós, o que é que temos feito, tipo, conclusão? Que ele rompe uma propulsão no 44% quando ele faz o apoio de um pé e que tem uma excessiva dorsiflexão, sim, e baixa flexão de joelho. Então, isso acrescenta a relação ou faz diferente a relação quando você vê o que acontece com a outra extremidade que dá essa curva aqui. E o comportamento aqui é muito diferente. Aqui ele já faz o rompimento. Então, aí a pergunta é, sim, as hipóteses, tipo assim, de ativação do quadro, de ativação dos plantos flexores, essa coordenação entre os segmentos, será que ele também está envolto, tem algo que dizer e não é só a teoria vascular? Então, esse foi um caso interessante para isso. E além disso, também aí é falado, tipo, será que também algum fator de fadiga acumulada que poderia explicar essas coisas? Mas essas são hipóteses novas, ainda não respondidas. Aqui temos o mesmo caso, tipo, agora sim, com o atleta do Brasil, aqui, que faz o rompimento também do tendão. Vamos ver se aparece o vídeo agora para vocês. acredito que sim. Aqui, acho que esse é nas mídias, ele foi bem conhecido que um atleta do Brasil, que acho que ela ganhou medalha em algum torneio, e novamente aqui, mas em um plano diferente, dá para olhar que tem de novo esse excessivo controle dorsiflexão. Aqui não deu para nós fazer a avaliação da extensão do joelho, mas na medição qualitativa, parecerá que ela também tem essa perda de flexão, mas aqui a tarefa é com extensão do joelho. mas de novo tem volta aí essa pergunta aqui, um novo rompimento, será que a hipótese bascular só poderia explicar esses comportamentos? e aí nós, essa análise do vídeo que fica abaixo de revisão agora nesse momento, no jornal do biomecânica, nós fizemos um tracking dos píxeles do vídeo, da parte medial, lateral, e pegamos com limitações também, mas para fazer algum estudo, o comportamento da cinemática, como que o pé, ele caiu, o pé, tipo, de uma altura para outra para avaliar o controle e pega uma curva aqui de controle do tornacelo e do calcanear, acho que é uma palavra, aqui, e dá para olhar aí, tipo, um comportamento e aqui, nesse outro gráfico, deu para identificar de novo o cadro onde fez o momento da rotura, do rompimento e também como tem essa perda de comportamento, então, novamente dá para fazer uma discussão dessa perda do controle da gorsiflexão e que a lição é no momento da propulsão, aí, quando nós vamos fazer a revisão da literatura, tem as teorias, como que rompe o tendal daquilo, e aí fala de três mecanismos, e fala que o principal pode ser, acredito que por frequência poderia ser, se fala que é forçado, e acredito que esses números são muito que vem do laboral, do trabalho, que pode se registrar, né, muitas vezes nos pacientes não dá para às vezes ter toda a história como é que ele rompeu, porque a maioria dos pacientes não lembra como é que rompeu, às vezes o mecanismo, e ele não sabe diferenciar se realmente foi na propulsão ou outro momento, e aí para quem estuda isso, às vezes é importante conhecer, será que tem mais causas do mecanismo que pode fazer o rompimento, então aí vem de novo a pergunta, como que é a periodização desse personagem que rompeu, ter fadiga acumulada, talvez no meio, por aí, ter algum problema do relacionamento da ativação muscular do quadro com os plantifressores, quando ele antes nunca rompeu o tendão, então, coisas aí tem, além de ter outros sim, se ele tem esteroides ou um montão de outras coisas que já são bem conhecidas, mas essas aí são novas, não temos detalhes até agora. Bom, aí então, o que que se faz? Eu rompo o tendão, o que que se faz? Geralmente se faz cirurgia, tem alternativa para não fazer cirurgia também, tem vários que falam que tem algum resultado, mas eu vou falar da linha como uma cirurgia, que foram os pacientes que eu consegui avaliar. Então, quando a gente faz cirurgia, principalmente pode dividir em dois mecanismos, quando faz a cirurgia aberta, eu consigo chegar até o tendão, então eu faço a discessão anatômica, como eu mostrei nas imagens, até o tendão, eu faço a reparação, e aí tem várias técnicas. Depois tem outros que tentam não fazer o rompimento de muito tecido, para para cuidar essa envoltura que eu mostrei para vocês, lembram? O paratêndon, porque ele tem a vascularidade, então aí eles tentam manter esse tecido para melhorar a vascularidade no processo de reparação do tendão. Então, aí, para mim, chegou essa técnica, eu entrei em um hospital, um ano, e começou a ver todos os pacientes, assim, tipo, Carlos, você agora vai ver todos os pacientes. Ah, beleza, vou para lá, vou conhecer. E aí um vai conhecendo alguns detalhes. Então, eu comecei a ter, bom, qual vai ser minha estratégia com esses pacientes? Aí eu comecei a me perguntar, bom, a literatura fala que após da cirurgia, eu posso manter dois grandes comportamentos. Eu que fiz essa divisão, para ficar mais didático. Eu faço imobilização, imobilização, você não faz movimento, e deixa quatro, seis, até oito, falam alguns, de não fazer nada com ele. O pé não move, não mexe, não faz nada, não carega, não faz nada. Mas, tem outro comportamento que você pode fazer, mobilização, tipo, faz exercícios com mobilização, e também pode fazer esse ou sim ele e só dar carga, tipo, protegida. E você pode começar, para que seja diferente o comportamento do início da semana seis, oito, ou quatro, você começa na dois. A maioria dos artigos falam de reabilitação temprana, daí. Então, aí eu pensei, bom, se é conhecido, eu aprendi quando eu estudava como fisioterapista, que a imobilidade, ela causa tanto problema. Por que que nós não poderíamos trabalhar ainda imediatamente nos pacientes, se muitas vezes nós vemos pacientes após uma cirurgia? Como que nós não conseguimos fazer alguma coisa aí? Mas, além disso, pensando em todos os problemas que faz a perda de movimento e como o estímulo da força, da ativação, ela poderia fazer coisas negativas no músculo. Então, era, para mim, não precisa fazer, tipo, fortalecimento nesses momentos, porque pode romper a cirurgia, né? Mas, se pode, tipo, trabalhar com o músculo para que a perda talvez não seja muito grande. Assim que começou essa história aí. Então, o que que se sabe da literatura? Que após do rompimento e cirurgia, quando tem mobilização, tem grandes déficits na propulsão, déficit de força isocinética, problemas da, 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 como que se faz a contração muscular, da musculatura superficial e profunda, mas, e por outro lado, tem os benefícios, tipo, de fazer antes. Então, o que que traz a literatura que tem benefícios clínicos de autorreporte, que teria, às vezes, melhor trofismo muscular do tamanho do músculo, se fala ou sugere que teria uma melhor vascularidade, mas, um dos problemas muito graves e que muitos têm medo na fisioterapia é que pode deixar o tendal longo, e isso é um problema. então, todo comportamento tem um risco. Aí, por uma coisa, se querem fazer um benefício, mas por outro, está fazendo negativo. Mas, qual que era o meu cenário? Tipo, para reforçar e ir atrás disso. Tem um teste clínico que é muito conhecido, que é o Hellrise Test, que é de levantamento do calcanear, que, como os plantiflexores, quando um faz a avaliação manual e você volta mal, como faz outros músculos, ele tem muita força. Então, uma das estratégias para avaliar a força na clínica, quando não tem nenhum aparelho, é, tipo, contar as repetições máximas que os sujeitos podem fazer. Então, eu estava em um hospital público e eu tinha bastantes pacientes deles, aí eu cheguei, então, eu olhei os pacientes como que ele é tratado com imobilização de quatro semanas e um tratamento bastante conservador. Então, aí eu ia olhar a semana 12, porque o hospital para nós fazia a pressão de, você faz o tratamento até a semana 12, aí ele passa para outro fisioterapista fora do hospital, que ele trabalha mais na comunidade, então, ele já não é mais nosso, nós tínhamos a tarefa de fazer o melhor que nós podíamos fazer nas duas semanas, porque tínhamos muitos pacientes, tínhamos em todo Santiago praticamente, em um hospital que era só de especialização de cirurgia, então, tinha muito. Aí, então, eu olhava, bom, o paciente tem a cirurgia, aqui tem o tempo cero, e eu falava, bom, vamos, me amostra quantas repetições que tu pode fazer na semana 12, sim, aqui o tendão, teoricamente, ele está, tem a união, não teria nenhum problema, aí, passa um minuto e ele não consegue nem se levantar, cero, e aí, começou o meu problema, como que acontece isso? e aí, eu olhava isso, ele na marcha, eu olhava um monte de coisas, tipo de análise de movimento clínico, sem nenhum aparelho, e eu olhava essa deficiência, aí, eu comecei com essa ideia de fazer as coisas antes, mas no fortalecimento, trabalhando com eles, alguns exercícios muito simples, tipo, até de mover, pensando em alguns músculos profundos, e em amplitude protegida, para fazer ativação, sim, aumentar o estresse na reparação da cirurgia, e aí, eu falava depois, na semana 12, com meus pacientes, bom, tempo cero, nenhuma repetição, tempo 37, aí, eu olhava 28 repetições, aí, esse foi o meu primeiro momento, sim, pode ser que eu esteja aqui no caminho diferente, não quero falar certo, um caminho diferente, para entender como que poderiam ser essas adaptações musculares, e talvez o fisioterapista, com algumas ferramentas da biomecânica, ele poderia ajudar, né, aí, eu trago já aqui esse gráfico que vocês veem, esse gráfico mostra, desculpa, mostra um relacionamento do número de gel raiz, de repetições, e a pontuação que se utiliza muito no rompimento do Aquiles, aí, eu consegui encontrar três grupos de pacientes, tipo, um grupo que tem baixo pontagem de ATRS, quando eu fui olhar, bom, quem que são esses pacientes, e a maioria era o paciente do tratamento tradicional, que tem mobilidade, alguns sim, conseguiam, tipo, responder com mais pontos, mas, a maioria está aqui, baixo, no ATRS, e, e bastante baixo, olha aqui, nas repetições, tipo, assim, o máximo não dava mais de 15 repetições, tipo, quem se fugia da estadística, tipo, um, dois pacientes, desses tradicionais, aí, depois, encontrei outro grupo aqui, que tem pontagem muito alta, tudo há 12 semanas, para você ter uma ideia, e que, bom, aí, eles passavam, tipo, o número de repetições dos, que era muito baixo, e tinha aqui, só dois pacientes, não, não tinha muito aqui nesse grupo, aí, deu para ele separar em outro, e aí, encontra, tipo, um grupo que fica com Hell Rise, que vai entre 15 a 55, por aí, não sei, mas, com muito alta pontuação, então, eles, para mim, essa interpretação foi, ah, só os pacientes que eu tenho, que ele, acho que, avançou muito na terapia, mas, talvez, não foi o melhor, que eu, para mim, que eles tinham um número de repetição muito grande, mas, eles tinham muito, muito bom rendimento, em comparação ao tradicional, aqui, só tem imediato, e aqui, também, esses dois casos, são pacientes que ele teve o melhor número de repetições, mas, a apreciação desse paciente, não era tão alta, tipo, era muito parecida com os pacientes que faziam muito pouco, então, esses dois casos, eu lembro muito bem, eram dois pacientes, que eles, eram pacientes que ele sempre pensa que ele está muito ruim, para todo, mas, ele poderia estar no melhor nível, mas, ele sempre quer mais, e mais, e mais, para ele, é um nível ruim, e, é muito interessante que a matemática consiga identificar isso, bom, mas, as coisas não são tão fáceis, aí, o que eu estava falando, nos problemas que traz a imobilidade, são essa alteração da sinergia muscular, aqui, alguns gráficos, são bem simples, o que mostra é um movimento em ressonância, fazendo plantiflexão, e, olha aqui, essa imagem aqui, vou concentrar aqui, que, a mostra, o grupo controle, como quando ele faz uma plantiflexão isométrica, ele faz ativação do gastrocnemio medial, mas, os outros pacientes com imobilidade não faz, tipo, no começo, três semanas, ele não faz, seis semanas, ele não consegue, e aí, recém, a otava semana, ele está fazendo, mas, o pior disso, que o movimento, vou trazer aqui o caso, o movimento da musculatura profunda, ele começa a fazer mais trabalho que no grupo controle, que aqui, são dois sujeitos típicos, do grupo controle, e do grupo, como imobilidade, então, ele pode ter aqui, o torque, que é mais ou menos parecido isométrico, mas, a adaptação, como eles fazem essa força, é muito diferente, então, aí tinha esse primeiro problema, o outro problema que eu falava, que, se vamos trabalhar imediatamente, pode ter problema da, pode ter problema do alongamento do tendão, e aí, temos esses autores, aqui, em Suidam, no ano, já, acho que, 2013, eles falam que, se faz alongamento, pode diminuir a força, e ele mostra, como que a atividade muscular, também, muda em relacionamento com isso, ele pega o grupo controle, e pega o grupo de pacientes, e aí, aqui, esses gráficos, aqui embaixo, ele mostra, para a direita, uma relação, tipo, bom, não é a melhor, eu acredito que esse artigo poderia ser melhor, na matemática, mas, já traz uma coisa importante, que, os sujeitos, que, que tem mais alongamento do tendão, tem mais porcentagem, ou diferença da ativação, com a extremidade, que não tem lição, e com a que tem lição, eles aqui, fazem avaliação, há um ano, sim, essa é a diferença, e, o outro artigo, que permitiu para mim, para pensar alguma coisa, esse outro aqui, que, que, há um ano, com intervenção imediata, tem mudanças, do início da atividade muscular, e, também, eles trazem, que, tem problemas, na taxa, da força, só que, aconteceu, que, o time, de outros fisioterapistas, eles, riu muito, comigo, brincou, tu, quem vai fazer aqui, tu é novo, não tem nenhuma oportunidade, nós, somos, o que, ficamos certos, então, eu era olhado, tipo assim, com esse cara, que, você quer fazer mágica, aqui? Ah, não há, aí, então, eu tive que me encaminhar, na ciência, e comecei, pelo mais básico, tipo, vou olhar, a cirurgia, se eu vou trabalhar, num período, imediato, eu preciso saber, se eles, qual técnica, ela, tem, melhor, resistência, às, cargas, no tempo, aí, eu fiz, eu não fiz a cirurgia, eu pedi ajuda, mas, eu fiz um desenho, aqui, pensado aqui, e, nós, avaliamos a cirurgia, que fazia mil times, do hospital, em duas modalidades, e, dois, grupos de comparação, que é o, o Craco, e, o Kessler, que são técnicas cirúrgicas, né, então, a mecânica, para mim, era, eu precisava saber, se essa mecânica, que eles, faziam, com maior frequência, e que uma alternativa, que eu, eu fiz a proposta, era certa, então, o resultado, foi, fazer, um dispositivo, para avaliar, essas cargas, no tempo, e, me responder, efetivamente, que, que, baixo carga cíclica, o, a técnica, Dresden, que, é a que eles usavam, que vocês, podem olhar aqui, que, é meia paralela, e, ele junta, essa leção, ele, estava dando, boa resistência, deu a maior, e, eu, na, na alternativa, triplo, que eu fiz, essa proposta, ela ficou melhor, ainda melhor, e, o padrão, de rompimento, também, para mim, foi importante, essa, 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 curva, aqui, que vocês, veem, sirveu para mim, pensar, tipo, se eu faço uma regrotura, um rompimento de novo, no meu período imediato, ele vai acontecer desse jeito, e, por que esse jeito, diferente que, o, o Kessler, por exemplo, porque ele, faz rompimento, da, do tendal, então, minha técnica, que eu iria utilizar, com exercício, eu sabia, que ele, tipo, faz uma regrotura, tipo, silenciosa, ele poderia me fazer, alongamento, então, para mim, isso era um pouco, peligroso, por um lado, mas, é melhor que esse aqui, que tem, esse padrão, que é, típico rompimento, do material, então, ele, aqui, só depende, da, da sutura, ele, tinha a mesma sutura, esse aqui, depende da sutura, da sutura, e, e do tendão, só que aí, apareceu, esse, esse problema aí, para mim, então, eu tinha, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não podia, fazer qualquer exercício, nem muita carga, tinha que ser muito específico, então, eu tinha que ir, fazer avaliação, uma peça, humana, e aí, o que, eu fiz o mesmo, a mesma lógica, que antes, aí, eu me respondi, com um 95% de intervalo, e confiança, que eu não, com um limite superior, desse intervalo, eu fui bem conservador, na estadística, que eu não poderia, tipo, fazer mobilizações, a mais de 14 grados, de flexão plantar, então, aí, eu já tinha, o limite, para o meu trabalho, alguns, eu recebi críticas, tipo, mais, é como que, se você, tiver o pé, sem fazer nada, mas, esse era o ângulo, que eu tinha certeza, no espécimen cadavérico, para trabalhar, agora, eu me viro, e vejo, como que faço, essa ativação, essa adaptação muscular, então, eu fiz a mesma lógica, dos ciclos, e, já, consegui me encaminhar, para fazer, dois, trials, e, e, olhar, um tratamento convencional, com imobilização, de quatro semanas, em comparação, com esse tratamento agressivo, aqui, eu já tinha a mesma cirurgia, eu acompanhei sempre a cirurgia, para saber, que ela estava sendo feita, efetivamente, como foi falado, para mim, que era, e, e, comparamos grupos, e, aqui, tem outro trial, com pacientes parecidos, e, a mostra, com maior detalhe, como que, acontecem, essas adaptações, nós, na primeira semana, o único que fez, a mudança, entre dois tratamentos, é que, as primeiras três semanas, eu trabalhei com feedback, da ecografia, eu, fazia tratamento, da, 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 não sei qual que é a palavra, da scarf, e, fazia compressão, vendagem, eu, fazia, a limpeza, e, todo o tratamento, fora, dessas três semanas, era feito, por outro, fisioterapeuta, que ele, fazia o mesmo, com todos, e, eu, fazia aqui, a diferença, de exercício, de ativação, com eles, nessas três semanas, tipo, eram exercícios simples, de mexer os dedos, do pé, e, e esse outro, mais específico, de trabalho de ativação muscular, com a ecografia, então, eu trabalhei a musculatura profunda, e, às vezes, também, trabalhei um pouco, a ativação da, da superficial, mas, sempre, cuidando muito, que eu não, fizesse, essa longa salta, e, por isso, que eu tinha a ecografia, e, no final, eu avaliei, um dos outcomes importantes, é o movimento, da união miotengine. Então, o que foi encontrado, com, com esse pensamento? Na quarta semana, na, na semana 8, e 12, para o grupo tradicional, e outro, imediato, nesse modelo, a pontuação ao TRS, na semana 4, é muito diferente, sempre, é mais alta, no grupo imediato, mas, também, dá para falar, que, os pacientes, que, quando, começam a fazer exercício, além do que, eles, essa etapa aqui, mobilização, ele, começa a melhorar, no final, também, essa, essa, essa pontuação, então, ele, tem uma melhor percepção, mas, se, o grupo imediato, é melhor deles. Depois, outra, outra coisa importante, a força isométrica máxima deles, em flexão de joelho, para fazer proteção, é maior, sempre, no grupo imediato, que faz tratamento antes. em comparação com, amplitude de movimento, em dor de flexão, aqui, temos, uma diferença, sim, entre, os grupos, mas, essa diferença, ainda, fica, perto, da amplitude fisiológica, o que acontece, esse condicional, que está aqui embaixo, entre eles, não tive diferença, né, mas, essa diferença, é atribuída, porque, a variança, é muito grande, entre eles, eu acredito, a diferença, desses outros, que a variança, é mais baixa, mas, o grupo, ele, tem menos, graus, estamos falando, tipo, no máximo, seis graus, de diferença, então, entre eles, não tem grandes, diferenças, sim, e, no número, de repetições, o grupo imediato, aqui, ele, sempre, é muito diferente, sempre, foi maior, muito maior, e, a diferença, de uma extremidade, com outra, para o grupo tradicional, sempre, a simetria, ela, foi muito maior, no grupo tradicional, outro, resultado, de novo, com outro, trial, para fazer, a comprovação, desses resultados, é que, nós, encontramos, de novo, essa diferença, de força, tipo, em uma análise, aqui, misto, nós vimos, que temos, diferenças, tanto no tempo, na quarta semana, a quarta, com a oito, e a oito, com a doze, e nos níveis, de força, então, na força, já é diferente, no número, de repetições, de novo, apareceu a diferença, e aqui, uma coisa, muito interessante, o desplaçamento, deslocação, da união, miotendínea, ele foi muito diferente, aí, a pergunta, eu tive, em alguns momentos, essa diferença, é por uma maior ativação, do músculo, que, antes, na literatura, na imobilização, estava sendo falada, que tinha uma diferença, de ativação, com a musculatura profunda, e a superficial, ou poderia ser, que esse tendal, ficou mais longo, então, aí, bom, além disso, mais longo, seria, tipo, o inverso do stiffness, mais complacente, acho que é a palavra, então, aí vem, essa discussão, eu não, para essa evidência, eu não tenho, como fazer, essa resposta, porque eu não fiz, avaliação, da, longitude do tendal, mas, aqui, as mudanças de força, diferença de força, de número de repetições, faz sugerir, que, poderia ser, pelas mudanças, da ativação muscular, essa adaptação motora, eu só, que, ao mostrar, já na parte final, que, que nós, fizemos uma tabela, mas, eu queria mostrar, essa tabela, como que eu fiz, que é um pouco diferente, que, talvez, dá uma ideia, para ir para algum de vocês, que é, a mostrar, tipo, tratamento, nas comparações, das variáveis, tipo, desplaçamento, pontuação, força, a mostrar o tamanho do efeito, que é importante, a interpretação, o tamanho do efeito, se é grande ou não, e, também, a importância, se essa diferença, tem importância clínica ou não, isso, isso também é importante, aqui, nós, ou eu fiz uma construção, em relação à literatura, tipo, seis graus de amplitude, é importante, alguém já falou isso, dez graus, quinze graus, o que é importante para a clínica? Às vezes, na clínica, tu tem mudanças, que não tem mudanças, não faz diferença, mas, tem outros que sim, talvez, 20, 50 nits, na isocinética, se ela tem uma, um, minimal detectable change, baixo, o erro, do equipamento, é baixo, então, talvez, essa diferença, já é pelo efeito da intervenção, e, além disso, pode ser importante, clinicamente. Aí, tem outra, outra avaliação, que, a possibilidade do efeito, se, a possibilidade de que seja uma intervenção positiva, que não tem importância, ou que, se é débil, que sentido fazer essa, essa, essa avaliação. Então, um vai olhar aí, ele depende muito, essa aqui, essa medição do tamanho do efeito. Então, quando tem, uma, um p-valor, muito, pequeno, bom, aí, tu vai olhar o tamanho do efeito, do intervalo de confiança, faça a interpretação, longo, e, além disso, pode ver, sabe, parece que, se tu faz essa intervenção, para a quarta semana, para esse grupo, em força isométrica, ele tem um 99%, de ser muito positivo, para ter os pacientes. E, essa diferença, não, foi importante, daqui, 162, para, 180, quase 100 mil, importante. importante. Então, eu queria, trazer essa tal, também, como uma coisa diferente, que, que pode complementar os estudos, que vocês poderiam estar fazendo, ou na clínica. Então, o que que nós, vimos, então, para finalizar aqui, é uma coisa, uma coisa também, não, muito extensa, é que, se, na literatura, tem a hipótese vascular, mas, também tem novas hipóteses, que são muito interessantes, de estudar, a pergunta, é se, esses pacientes, ou quantos, ele faz a perda, dessa coordenação, entre segmentos, e, que o modelo imediato, ele é possível, de fazer. E, é um bom modelo, para fazer investigação, em adaptações, motores, se, vocês, querem, fazer avaliação. Os modelos in vitro, de re-ruptura, de tratamento imediato, eles, podem ser feitos, no mundo da fisioterapia, da, da gente, que está estudando, adaptações motoras, ou, na educação física, tudo que seja, sensação da saúde, não é só, para o médico. Se, tu é engenheiro, e gosta, também, disso, também, pode entrar, e, e, fazer, modificações, pode, pode fazer, sugerências, muitas coisas, interessantes. E, finalmente, nós falamos, de adaptações motoras, no modelo imediato, e, parece ser, que, que, importantes adaptações motoras, vêm, do sistema neuromuscular, e, não só, são, explicadas, pelas mudanças, que, o tendão mesmo tem, mas, também, tem mudanças, no tendão, e, aí, o Emanuel, vai mostrar, aí, para vocês, como que o exercício, e, algumas coisas, mais específicas, no tendão, também, afeita, essas, essas mudanças, mas, tem uma fonte, importante, do músculo, e, quando, quando, vamos ler, no tendão daquiles, às vezes, está, ficou, num tempo, todo, muito, central, no tendão, só tendão, então, aqui, tem uma coisa, importante, que, que, talvez, ficou, um pouco, fora, e, acho, que, ainda, tem, muito, por avaliar, exemplo, coisas, que, com essa, já termino, para, pelo tempo, coisas, para avaliar, ainda, eu mostrei, tipo, comportamento, de cirurgia, então, seria importante, para fazer mudanças, mecânicas, também, conhecer, e fazer modelagem, é importante, fazer modelagem, não está mal, e, atualmente, eu tenho, para, me responder, como que, está, sendo, as, como essas intervenções, no músculo, sim, mas, também, nos padrões, de cinemática, e outras coisas, também, é interessante, como o exercício, talvez, ele, ele, poderia ser, melhor, dirigido, mais especificamente, talvez, nós, podemos fazer, melhor as coisas, ou, talvez, a fatiga muscular, ela, pode, trazer, algum, efeito, negativo, ou, o dano muscular, tipo, o dano muscular, ele, pode, estar, envolto, alguma coisa, para ir, no exercício, então, tem muita coisa, ainda, por, por responder, especificamente, e, também, ter, ferramentas, novas, para, entender, sistema nervoso, ele, controla, a força, então, de sinais, não invasivos, e, também, as matemáticas, para, para estudar, padrões, novas coisas, aqui, por exemplo, tem uma imagem, de eletromiografia, um mapa, de eletromiografia, para estudar, mudanças, da ativação muscular, então, as unidades, motoras, talvez, elas, mudam, por regiões, no tempo, fadiga, depois, ativa outras, então, como que, o EG, está fazendo, como que, está mexendo, como que, isso, faz mudanças, para, para ter, no final, melhores, adaptações, motoras, nós, nós, já conhecemos, um pouco, o que, que acontece, no final, há um ano, há duas semanas, mas, ainda, nós sabemos, bem, como que, optimizar, esse resultado, e aí, tem que, chegar alguém, completar essa história, agora, obrigado.